Ocu, Ocu Yara, Ocu, Ocu Yara Se meu pai é Ocu, vencedor de demanda Ele vem de Aruanda pra assaltar, filho de Umbanda Se meu pai é Ocu, vencedor de demanda Ele vem de Aruanda pra assaltar, filho de Umbanda Ocu, Ocu Yara, Ocu, Ocu, Ocu Yara Salve os campos de batalha, salve a sereia do mar Ocu, Ocu Yara, Ocu, Ocu Yara Deus é maior, maior é Deus e quem tá com ele Nunca está só, o que seria do mundo sem ele Deus é maior, maior é Deus e quem tá com ele Nunca está só, o que seria do mundo sem ele Deus é maior, maior é Deus e quem tá com ele Nunca está só, o que seria do mundo sem ele Deus é maior, maior é Deus e quem tá com ele Nunca está só, o que seria do mundo sem ele